A Ordinária do Governo Provincial de Luanda aprovou o Plano Diretor Municipal de Icolo e Bengo. Trata-se de um instrumento de ordenamento do território que define as linhas estratégicas de desenvolvimento do município. O plano prevê a divisão do território em unidades de operação, unidades operativas de planeamento e gestão e cada unidade operativa de planeamento e gestão terá o seu orçamento para a implementação do conceito estratégico desta mesma unidade de planeamento e gestão. O Plano Diretor Municipal de Icolo e Bengo vai impulsionar a implementação de polos de desenvolvimento industrial e criar maior oportunidade de negócio na localidade. Aqueles que pretendem construírem as casas para a sua habitação, alguns que vêm solicitar os terrenos para a implantação de indústrias, outros para os projetos rurais. Então, com os planos de ordenamento do território, poderemos nós arrumarmos melhor o nosso município. Doravante, os títulos de concessão dos direitos de superfície da competência da governadora provincial passam a ser emitidos pelo Gabinete Provincial de Infraestruturas. A novidade agora neste processo é que a figura do Gabinete Jurídico na emissão do direito de superfície deixa de existir, passa a ser sim o Gabinete Provincial de Infraestruturas a emitir o produto final. Isto repetindo apenas aqueles direitos da competência da governadora da província. Aqueles direitos das administrações continuam a ser emitidos pelas administrações, mas utilizando o mesmo modelo. A quinta sessão ordinária do Governo Provincial de Luanda analisou ainda o relatório preliminar do início do ano letivo 2021-2022, o plano de intervenção sobre as doenças tropicais negligenciadas, o aproveitamento dos meios de transporte rodoviários urbanos colocados à disposição das operadoras em Luanda, bem como o programa de celebração do 11 de novembro, Dia da Independência Nacional. Legenda Adriana Zanotto